Vou começar esse vídeo te fazendo uma pergunta. Você que é diabético, o que você deve fazer para ter uma saúde de ferro? Eu sou o Dr. Rocha, sou médico, educador em saúde, escritor do livro Diabetes Controlada e do projeto online, do mesmo nome que já ajudou milhares de pessoas a controlar naturalmente a diabetes. E nesse rápido vídeo, eu quero responder essa pergunta, mas antes, curta, subscreva, ative o sininho aqui nesse canal, vamos espalhar saúde juntos, marque uma pessoa que precisa assistir esse vídeo. Não só quem é diabético, mas quem não quer ser, quem quer prevenir essa doença, quem está acima do peso, é um forte candidato a se tornar diabético se não cuidar do sobrepeso ou da obesidade. Respondendo essa pergunta, tão importante, você que é diabético, o que fazer para ter uma saúde de ferro? Não é simples a resposta, a resposta passa pelo primeiro, pelo controle da diabetes. É impossível ter saúde estando com a glicose alta. Eu vou repetir, anota isso, se você puder anotar isso, pegar um lápis, uma caneta ou anotar aí no seu notebook, no seu iPhone, no seu smartphone. É impossível ter saúde estando com a diabetes descontrolada. E eu vou além, é impossível ter saúde estando com a diabetes apenas medicada. A medicação vai fazer com que seu corpo baixe a glicose de forma artificial. Seja forçando o pâncreas a produzir muita insulina, seja eliminando o excesso de glicose pelos rins, seja bloqueando a produção de glicose no fígado. Mas a resposta não é essa, a resposta é lá na alimentação, passa por aqui, pelo que você compra e coloca na boca. Porque diabetes é uma doença nutricional. Então, para você ter uma boa saúde, você precisa te controlar. Para você controlar, você precisa não só de uma alimentação correta, que infelizmente ainda não foi adotada no Brasil. Mas você precisa também de uma atividade física correta. E você precisa também gerenciar suas emoções de forma muito sábia. São três pilares para que você possa ter uma saúde de ferro. E é basicamente sobre isso que eu falo aqui nas minhas centenas de vídeos, que eu posto aqui gratuitamente, lá no Instagram também, no Facebook. Um trabalho que eu faço com muito amor há muitos anos já. E que eu falo de forma mais detalhada no meu programa Diabetes Controlada, que tem o passo a passo, tem o suporte para tirar as dúvidas. O controle da diabetes, ou seja, controlar a diabetes para depois buscar o que eu chamo de saúde plena, que é uma saúde de ferro, passa por três pilares. Alimentação inteligente, que é alimentação de baixo carboidrato, rica em gorduras saudáveis, proteínas de alto valor biológico, suplementação inteligente, essencial também. Atividade física correta, que é principalmente a musculação. Não é ficar aí numa esteira correndo, caminhadinha também. Não vai resolver, vai ajudar muito pouco. E, claro, gerenciamento das emoções, que passam por vários aspectos, desde aprender a respirar melhor, aprender a dormir melhor, usar uma suplementação para melhoria do sono, e gerenciar o estresse no dia a dia. Tá bom? Então, eu quero te dizer que são três pilares. E que não existe pílula mágica para ter uma saúde de ferro sendo diabético. exige comprometimento, exige estudo, exige você se tornar um buscador incansável da sua saúde. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, ativa aqui o sininho, para você conhecer os vídeos que eu produzo aqui, quase que diariamente, para te ajudar a ter uma saúde de ferro. Se você tem interesse também pelo programa Diabetes Controlado, é muito fácil. Vou deixar um link aqui na descrição. E mais do que isso, eu quero que você entenda que o seu comprometimento e a informação certa vão te trazer uma saúde de ferro, que passa pelos três pilares. E eu quero que você deixe seu comentário aqui abaixo. Eu quero saber o que você tem feito para ter uma saúde de ferro. Você, diabético, que está me assistindo aqui, coloca aqui abaixo o que você tem feito. Eu quero saber. Bota aqui nos comentários que eu vou ler cada um. Tá bom? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E aí